Continuo Quero te encontrar Vou falar Sou Ivete Menina musa do verão Você conquistou o meu coração Tô vidrado Eu hoje sou um bochecho apaixonado Por todos vocês, liberta DJ! Naquele lugar, naquele local Era lindo o seu olhar Eu te avistei Foi fenomenal Ouvi uma chance de falar Gostei de você lançar Eu te manter Foi com muita fé Nessa ilustração que eu não dei bola para ir Homem e mulher E nem invenção Bate forte Não vai terminar Desse jeito que você faz Judicar Esse amor poderá ser capaz de atear Nosso sonho Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz E depois o baile acabar Vamos nos encontrar Vamos nos encontrar logo mais Nosso sonho não vai terminar Vamos nos encontrar Vamos lá Vamos lá, vamos lá Viva xixinha! Vamos dar um rolê nesse programa Aqui tá muito mais Vamos bora galera Sabe tudo, estou louco pra viver Oh yes, sabe tudo, é ter mais doido o querer Sabe tudo, pra viver Sabe tudo, é ter mais doido o querer E mesmo ao passo do tempo em dizer O que? Você não gosta de nada Mas comparar esse prazer Acer, enfim Vou gostar de gostar Se com você sonhar E conquistar esse amor Que não se acabará E a galera do abençoe é vida Para eu te amo E quero tanto Beijar teu corpo Não é mentira Sem hipocrisia É amor Como ser do que o amor Para eu te amo E quero tanto Beijar teu corpo Não é mentira Sem hipocrisia Mas e Agora Com você que fica E aí Não é mentira Vale Vale Obrigado.